Não é o quanto você aguenta bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Outro assunto super importante que nós temos para falar com você, nós no caso eu, é resistência. Mas aí você vai me falar, mas eu tenho resistência, eu pedalo 3, 4, 5, 6 horas, eu sou super resistente. Mas não é esse tipo de resistência que eu quero falar com você, é resistência mental. Afinal, existem diversos fatores que fazem e que são importantes para que você possa pedalar melhor. E aí eu falo isso por quê? Porque hoje nós fomos num pedal com a galera, um treino coletivo, num lugarzinho super bacana, plano. Hoje tinha bastante vento. Mas o fator que me chama a atenção é o seguinte. Esse é o exercício, quando nós pedalamos em grupo com uma intensidade maior, próxima de competição. Esse é o único exercício realmente específico, competitivo que existe. Porque especificidade é exatamente com a mesma demanda, com a mesma intenção, com tudo próximo do que você vai receber, o que você vai apresentar dentro de uma competição. As outras partes, você pode ter uma intensidade igual, mas você não tem uma duração próxima como a competição. Mas isso vamos deixar para lá. E aí numa atividade dessa, que é bacana para você aprender a se comportar, como você vai se comportar numa competição. Vejo muitos ciclistas desistindo muito facilmente. E aí o problema, logicamente, como tem degrais de níveis diferentes no pelotão, isso é natural e pode acontecer. Mas eu, quando eu comecei no século passado, o que eu faria? Esperaria o pelotão passar de novo e entraria no final do pelotão e tentaria me manter por mais uma volta, por mais alguns quilômetros. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, mas o que eu vejo? É o ciclista encostando, parando, tirando foto, ai não, estava difícil. Realmente estava difícil. Mas o que foi feito para você passar essa dificuldade inicial? Não fez nada. Você entende o que eu quero dizer? Que as pessoas não conseguem lidar com o fato de que realmente eu preciso treinar mais, porque realmente tem o fulano, ciclano, beltrano, que tem uma capacidade maior neste momento. E daqui a pouco vai ser outro, daqui a pouco vão ser outros. Mas se eu não fizer nada agora, eu nem vou chegar lá naquele momento. E vou, a cada momento, vou estar abandonando. E essas mensagens que quando você abandona, isso fica registrado aqui. O quando que você abandona? Quando a respiração, a ventilação começa a ficar muito alta, diminui. Quando as pernas começam a arder, no nosso linguajar do ciclismo, começa a pesar a perna, começa a arder, eu abrando. Então você nunca vai passar esse nível. Realmente ele é sofrido. Realmente andar rápido, andar forte, requer resistência mental. É uma briga com você mesmo. Não é que a pessoa está andando lá na frente e ela não está sofrendo. Só que ela aguenta sofrer mais. E o ciclismo é sobre isso. Não é o quanto você aguenta bater, mas sim o quanto você aguenta apanhar. Mas chega de reflexão, fica com o pedal, clica em inscrever-se, ativa as notificações e larga a mão de ser fresco. Vamos pedalar. Vamos lá. Vamos lá.